Hoje pessoal, a gente vai saber um pouco mais sobre o personagem esquecido de Rainbow Friends Que praticamente ninguém conhece Há indícios que ele exista no jogo, mas a gente nunca viu ele antes Mas o canal Game Toons, que fez animações sensacionais de Rainbow Friends Lançou um vídeo falando sobre esse personagem esquecido de Rainbow Friends Então se você quer ver mais animações legais como essa Acesse o primeiro link na descrição e confira no canal do Game Toons Cada vez que eu vejo uma cena dessa, é uma alegria no meu coração É uma alegria, olha só Pera aí, tem algo diferente agora Olha, olha, que isso Tem um cara misterioso mexendo no verde, vocês viram? E o Blue tá assustado Que isso, pegou o braço do roxo, velho Tá puxando ali Você viu que ele tem chifre, né? Parece um couro, né? Não sei É um boi, é um boi isso aí É um boi Não, você viu o que ele fez com laranja? Viu, mereceu Olha só, ele tá numa sala com várias tintas, né? Tem a tinta verde, amarela, vermelha e ali no topo tem a tinta preta Olha Essa tinta preta é muito interessante porque a gente viu no nosso vídeo de teorias e história do Rainbow Friends Que há indícios que existam monstros da cor preta, né? É, talvez esse seja um monstro aí esquecido que vai mostrar nessa animação E outra coisa, você reparou que todos os monstros Rainbow Friends têm medo dele? O Blue, que é o mais forte de todos, tá correndo assustadaço e os outros tão tudo apanhando Então ele aí, filho, ele é o esquecido, mas ele é o mais poderoso Ele é esquecido, mas ele nunca vai ser lembrado Olha lá Ele vai se pintar? Não, ele vai se pintar, ele vai se pintar Olha lá, você consegue, você consegue Ih, não deu tempo Mano Só escorreu a babinha, ó Só a babinha Por isso que ele babava sempre, porque ele viu esse monstro Não, pera aí, eu tenho um detalhe O Blue não é gigantesco, deve ter uns dois metros de altura Ele tá olhando pra cima, então possivelmente esse monstro esquecido é bem maior que o Blue, velho Caraca, eu quero ver ele, cadê? Ué, mudou, estamos quase lá De acordo com o mapa, vamos chegar logo logo Ô, por que as pessoas sempre exploram lugares amaldiçoados e abandonados, né? Por que a pessoa não deixa o lugar abandonado lá, deixa quieto Se o lugar tá abandonado, você deixa quieto Deixa quieto, você não vai lá E o cara tava dirigindo com o mapa na mão, né? Como, né? Né? Olha lá a placa falando, ó Que o mundo estranho é pra direita Ó, o cara de novo alterou a placa, hein? Ah, eles queriam pro Parque de Diversões, não? Se eu vejo uma placa apontando pro lado que tá falando no lugar, eu sigo ela, velho Você segue? Ignorar essa placa, não Ela falou assim, o que você tá fazendo? Claramente era pra reto, né? É, olha, é verdade Caraca, esse cara sou eu Você viu o que ele falou? Ele sempre segue os símbolos, velho Sim, eu vi exatamente o que você falou, filho Eita Eita, passou Rapaz, como que não matou, hein? Eita Que que é isso? Olha ele Não, pera aí Eu não gostei desse Rainbow Freight, não, velho Eu gostei Ô, filho, isso aí é o touro, é o touro Parece um touro mesmo Que isso? Ela botou o carro e sequestrou uma menina ali Ela é um caso perdido, caramba Se o amigo acabou de morrer, você fala Não, não é um caso perdido, deixa ela lá Abandona, abandona, vambora Caraca, né? Ih, olha o jeito que ele vai se esconder, filho Nossa, sincero, ela é melhor ficar no carro É, melhor ter ficado em casa É Agora, será que tá tudo bem? Eita, que isso? Pera aí, é o vermelho, com tinta preta Mas o vermelho, moço, ele tá com tinta preta Você tá bem, cara? Ele tá parecendo o Megamind, né? Essa cabeçona Ô, luco, sentou a mão no loirinho? Não tá pão no loirinho? Caraca, o vermelho é forte assim, mano? Ah, esteja preparado pra qualquer coisa O que você disse? Ele pode falar, né, mano? Olha, perdoe minha aparência e meu comportamento Como que eu é? Eu me tornei hostil Olha, moço, a transformação Até agora não mostrou o vermelho transformando, né? Nas outras animações, sempre mostrava ele Com aquela cartola, aquele chapéu Só que nunca mostrou ele virando vermelho de verdade, né? O que que é essa tinta preta, né? Eu acho que você passar a tinta preta E, ó, ele falou assim Você não vai lidar com a verdade se eu te contar o que tá acontecendo Tente explicar pra gente Explica aí, fi O que sobrou dele, né? Corredores cheios de alegria, brincadeiras Então, o Rainbow Friends é uma história de um cara que faliu Ficou muito triste e cometeu atrocidades Basicamente é essa a história É triste, né? Talvez a gente não vai acreditar e entender essa verdade Né? Olha lá, meus amigos são rastro, laranja, arroz Ei, eles também foram levados, Mike Mas será que é por isso que o blue ou o laranja ou o verde eles estão meio quebrados? Possivelmente, velho Olha, ele era o Rainbow Friends original Olha, ele é só feito de escuridão Por isso que, talvez, ele é tudo culpa minha Nossa, vai revelar Como é, muitos anos atrás eu era apenas uma criança Olha ele, criança Garoto bobo com sonho bobo Olha, ele desenhando, Mike, os amigos Caraca, então desde criança ele já desenhava ali Então o Rainbow Friends nada mais é do que os primeiros desenhos dele ali de criança, mano Da hora Ah, eles queriam que ele fosse um cientista? Sim Eles não são doizinhos, são meus amigos Verdade E algum dia eu os tornarei verdadeiros Olha isso, caraca A mãe deve ter falecido, hein? E ele ficou sozinha E o pai é, tipo, extremamente bravo e rígido, né? Nossa, a criatividade se transformou em filhotinho e chorou Não, não, isso tá errado Esse pai tá errado, hein, gente É, mano, amor de Deus Meu pai dele só viu o mundo em preto e branco Não havia criatividade, não havia diversão, né, pro pai dele Ele era tipo um cachorro O pai dele era um cachorro É, porque cachorro é preto e branco, né? Olha, ele não se importava comigo Só queria me transformar no que ele era o certo, né? O filho ideal É, ele queria moldar o filho dele, né? Mas com esse chapéuzinho aí, não dá não, viu? E às vezes ele gosta de um pagode Às vezes ele gosta de um tia-gui Tem que deixar Tem que permanecer Profundo, hein? Enquanto eu honrava os desejos do meu pai durante o dia De noite ele trabalhava no sonho dele Para criar os amigos arco-íris, olha lá o bu Olha que massa Ah, que muito massa Aí se coloria o mundo dele, né? Olha Olha lá, ele foi mostrar pro pai dele o novo negócio dele Olha, ele gostou Olha aí O pai dele gostou Ah, que bom Até ver como eu criei Ah, não Ele gostou que ele tava trabalhando e sendo um administrador Mas não gostou do que que era o tema, né? Que que era a empresa Mano, essa história tá muito calada Ele viu os desenhos na parede Caraca, mano E ele viu que ele não abandonou os desenhos, né? De criança, olha aí Olha lá Mano, ele tinha que ficar orgulhoso do filho dele Ele tá criando basicamente um negócio único, né? O filho dele criou uma máquina que consegue transformar desenhos animados em personagens reais Se seu pai não fica feliz com isso, o que que você faz? É, velho Você fez a máquina mais incrível do mundo, velho? Onde você vai? Você é elite? Que isso? Começou a atacar ele? Ele atacou o filho dele Não, não E prendeu o pai E a tinta preta que ficou na cara do pai dele Nossa, mano Ele cresceu e ficou maior Olha, sua pele deu um lugar, uma massa Nossa, alegra E a transformação foi completa Ele foi o amigo original do arco-íris preto Caraca, mas no arco-íris nem tem preto Verdade O que que você fez comigo? Você fez comigo Eu te transformei num boi, pai Tá tudo bem Eu te transformei num boi, pai Que tristeza, né? Ué, peraí, calma A base deles era no Void? Isso O pai dele caiu pro Void? Ou caiu da Bedrock? Será que ele se pintou de preto? Porque já que o pai dele enxerga em preto e branco E o pai dele virou um touro E qual é a única cor que o touro enxerga? Vermelho, vermelho Olha aí Não, 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 não Parabéns, GameCube, parabéns Obrigado, obrigado Muito tempo sobre a superfície Ele deixou ele louco E agora isso aqui é vingança Isso aqui é vingança, lógico Já era bravo quando ele era humano Mas já é igual Nós somos o que esperando se esconder Olha, a tinta preta é pra isso mesmo Ah lá, meu pai só vê o mundo em preto e branco E o mundo, e o mesmo se aplica a ele Olha Então a tinta é pra se camuflar Blue, você tá vivo? Olha Peraí, mas eu tenho uma dúvida Por que o Blue e o Red nessa animação são do bem? Tipo assim, ah, se vocês chegaram aqui os três aqui Calma aí, eu vou contar a história pra vocês do meu pai Porque ele é do mal Vou contar a minha infância pra vocês E vem cá que eu vou defender vocês e proteger Não é muito estranho porque ele é do mal ainda Você não sabe o que é de visão Acenderam as luzes, agora não tem camuflagem Que isso? Peraí, dizem que eles são caixas, velho Por que transformam em caixas? E olha lá, a menininha que foi pegar no início também tá uma caixa ali O carro com eles Estou cansado de correr Eu vou levar você Blue não, ele vai morrer Caraca, deu uma série de luta Nossa, não Que isso, mano O Blue é feito de componentes eletrônicos? Eu achei que ele era um monstro Eu achei que ele era um monstro orgânico Irmão, pare com isso Não é pai? Você não é meu filho Ah tá Que isso, ele tá Olha, ele é azul Oh, ficar nas luzes e machucar ele Coitado, velho Que isso? Oh, igual as luzes Oh, queimando 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 Nossa Oh, tacou o bloco Que isso? Capaz Esse cara fez um strike Fez strike mesmo Isso é pra meus amigos Isso é pra meus amigos Caraca, essa luz é forte Essa luz é essa É o Kamehameha, não a luz Caraca, deu o Thanos ali Eu sou meio poeira Né, velho Acabou Oddworld Oddworld Ó, e eles foram ainda passear e brincar No mundo estranho Ai, a história tava tão boa Pra acabar da gente Fih, mas é que tá Uma coisa a gente sabe Esse pessoal Esse final foi muito ruim Esse final foi muito ruim Ai, ela não morreu não A menininha tá ali Do lado do Blue Ué, como assim? Não, não, não Fih, eu não gostei dessa história Eu não gostei dessa história Eu gostei Cara, tudo deu certo no final Não, mas viajou demais O cara tinha uma luz Que era um Kamehameha colorido Não, pelo amor de Deus Fih, não O cara tá reclamando da luz De Kamehameha Mas a gente tem que lembrar Que esse cientista Transforma pessoas em desenhos Verdade Mas eu curti, hein Curti dos fechos E no final eles foram Pro Oddworld, de verdade E tipo assim, peraí O vermelho que fez Aquelas maldades com todo mundo No final deu tudo certo pra ele Mano Ih, não Do bem, do bem, do bem Do bem, do bem, do bem Tchau